Se me chamar eu vou agora Vou que nem flecha, vou que nem vulcão Um furacão que foi lançado no mar Algum talento, tua bondade Ou divindade, vem mostrar o céu Vou que nem flecha, vou que nem vulcão Um furacão que foi lançado no mar Algum talento, tua bondade Ou divindade, vem chamar o céu Quero ir com você pra negril Em Floripa não pode esperar Vou fazer filhote no Brasil Lavar a alma, lavar a alma Quero ir com você pra negril Em Floripa não pode esperar Vou fazer filhote no Brasil Lavar a alma, lavar a alma Se me chamar eu vou agora Se me chamar eu vou correndo Se é pra voar o mundo afora Eu vou, eu vou Se me chamar eu vou agora Se me chamar eu vou correndo Se é pra voar o mundo afora Vou que nem flecha, vou que nem vulcão Um furacão que foi lançado no mar Algum talento, tua bondade Hoje em vinda, vem mostrar o céu Vou que nem flecha, vou que nem vulcão Um furacão que foi lançado no mar Algum talento, tua bondade Hoje em vinda, vem mostrar o céu Quero ir com você pra negril Em Floripa não pode esperar Vou fazer filhote no Brasil Lavar a alma, lavar a alma Quero ir com você pra negril Em Floripa não pode esperar Vou fazer filhote no Brasil Lavar a alma, lavar a alma Vou que nem flecha, vou que nem vulcão Um furacão que foi lançado no mar Algum talento, tua bondade Algum talento, tua bondade Hoje em vinda, vem mostrar o céu Vou que nem flecha, vou que nem vulcão Um furacão que foi lançado no mar Algum talento, tua bondade Hoje em vinda, vem mostrar o céu Quero ir com você pra negril Em Floripa não pode esperar Vou fazer filhote no Brasil Lavar a alma, lavar a alma Quero ir com você pra negril Em Floripa não pode esperar Vou fazer filhote no Brasil Lavar a alma, lavar a alma Quero ir com você pra negril Em Floripa não pode esperar Vou fazer filhote no Brasil Lavar a alma, lavar a alma Quero ir com você pra negril Em Floripa não pode esperar Vou fazer filhote no Brasil Lavar a alma, lavar a alma Quero ir com você pra negril A alma, lavar a alma, lavar a alma Tchau, tchau.